E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô aqui com uma mochila da Oakley Que eu comprei no Aliexpress A embalagem dela é uma embalagem bem simples Demorou aí cerca de 15 dias pra chegar Paguei cerca de 120 reais Vamos ver como que é Igualzinho ao original Com Livrinho aí, o encarte da Oakley Opec 4.0 Os detalhes dentro Igualzinho Acabamento delas, hiper Muito bom Sem detalhes Sem detalhes no zíper aí O símbolo da Oakley O dente Valeu a pena Muito igual Eu fui na loja da Oakley pra ver Tava com No preço de 600 reais Essa bolsa Paguei nela em 120 Símbolo da Oakley O símbolo da Oakley aí atrás O símbolo da Oakley aí atrás O símbolo da Oakley atrás Na frente também, símbolo da oca. Show de bola. Isso aí, se gostou, curte o canal. Dá um curtir no vídeo aí, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.